Senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e hoje se preparem porque eu estou prestes a jogar aqui um dos mods mais populares e mais pedidos aí de Friday Night Funk e eu estou falando é claro aí do mod da Spinell, que pra quem não sabe se trata de uma personagem aí do filme do Steven Universe e bom, se tratando de uma pessoa aí que não é muito chegada e não conhece muito bem a respeito do universo de Steven Universe sem trocadalhos eu decidi convidar aí um amigo muito querido por mim, que no caso é o Tejer, pra resumir pra vocês aí que não sabem do que se trata essa parada pra que vocês não fiquem perdidos assim como eu estava também, então Tejer, manda a barra aí meu consagrado Então, pra quem não conhece Steven Universe, vai um grande resumão pra vocês se contextualizarem Steven Universe é um desenho que tem como personagens principais pedras preciosas humanas que tem superpoderes como a Garnet, a Ametista, a Pérola e o Steven, o personagem principal que herdou a pedra da sua mãe, Rose Quartz a Spinell também é uma Jango, só que ela é a vilã do filme do Steven Universe, que vai à Terra em busca de vingança agora, o porquê dessa vingança? só vendo o filme pra vocês descobrirem, eu não vou dar spoiler não pronto, acho que já deu pra gente se atualizar na parada, né? então sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos direto aqui pro mod, porque eu tenho certeza que vocês estão muito empolgados e muito ansiosos assim como eu também, pra ver essa bagaceira, tá? então não se esqueçam de já deixarem o like de vocês aqui nesse vídeo pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco especialmente sobre Friday Night Funk se inscreva aqui no canal se vocês não estão inscritos pra não perderem absolutamente nenhuma novidade que eu tenho pra trazer pra vocês aqui e sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos direto aqui pro mod da Spinell e vamos ver se ele vai ser tão épico assim quanto vocês me falaram bom, senhoras e senhores, aqui estamos na tela de título do mod vs Spinell que como vocês podem ver aí, está completamente repaginada aí de cara nova bem bonita, bem rosa por sinal, do jeito que eu adoro e inclusive, eu trouxe aí o meu querido amigo TG pra comentar aí a respeito desse mod enquanto a gente joga as músicas porque afinal de contas, ele sabe melhor que eu de Steven Universe ele vai conseguir pegar as referências e ele vai comentando aí junto com vocês então dá um um aí pra galera, TG tá, eu mudei de ideia e o TG não vai... tô brincando tá, vamos lá, vamos começar então essa bagaceira TG, você considera esse mod bom ou você considera esse mod uma merda? fale para mim cara, olha só, eu sendo um fã assíduo de Steven Universe desde muito tempo cara, eu acho que esse mod foi uma homenagem muito boa para os fãs de Steven Universe entregou muito, as músicas estão maravilhosas, as referências estão maravilhosas, está tudo muito maravilhoso na hora já... eu já curti a imagem de fundo aqui eu só ia falar que eu curti o fato de ter tentáculos aqui, aparentemente, né parece que o braço dela é elástico ela é tipo o Warhawk do Sonic Unleashed, eu gostei dela já é, então, a Espinel, na verdade, ela tem inspiração, tipo, em desenhos clássicos que ela tem os braços que ela pode esticar, pode fazer um monte de coisa ela é realmente uma personagem bem divertida, sabe curtir, gostei inclusive, queria até comentar o seguinte essa música de abertura, esse menu principal já é uma referência a uma das músicas do filme ah, essa música que tá tocando agora, achei que você falou da música da semana aqui caralho, velho nossa, eu nunca ia pegar esse tipo de referência e ia ficar perdido aqui ainda bem que eu trouxe você, mas enfim é, antes da gente começar, eu só vou dar uma analisada nas músicas aqui que, no caso, tem a Other Friends, que seria Outros Amigos Injector Carrossel, que seria a carrossel de injetor, injetor, é e a terceira, Unchangeable, que seria a... é... não trocável? não substituível? Alguma coisa assim? é... é é, tipo, não pode mudar ah, entendi Outro detalhe, Other Friends é uma música do filme de estilo universo e uma das mais famosas ah, interessante, então vamos lá, vamos analisar aqui o bagulho nossa isso aqui é do filme ou é? Será que eles fizeram? Tá muito bonito, cara não, eles fizeram isso caraca caraca ah, ok, adorei ah, então o Steven no universo, ele saiu e ele pediu pro boyfriend de vigiar a cidade exatamente que maravilhoso eu não sei mais vilão é treinador, nunca mais caraca caraca, velho é um resenho da BeatCity maravilhoso é uma Pfizer gigante, cara ah, sabe o que? não, está tudo bem, eu perco eu perco sim mantenha sua f***, Jack, eu não me importo ah, adoro ele interagindo com o bagulho você quase tirou a tita da minha garota aqui bebe vamos lá, garota, você sabe que isso não é real e você 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 definitivamente não é Steven Universe sim ninguém sabe que você pode fazer isso não sei o que? cara, a dublagem desse pneu está quase igual, mano xingou de rejeitado menina super poderosa rejeitada pior que ela parece lindinha mesmo os traços de Steven Universe me lembram os traços das meninas super poderosas caraca, estou com medo, estou com medo ah, mano, apresenta... mano, cara, eu acho que essa foi a melhor apresentação que eu já vi no mod de Friday Night Funk sem brincadeira, cara cara, que tem dublagem das pessoas não, e o maravilhoso é que eles conseguiram reproduzir perfeitamente uma das primeiras cenas do filme, cara tá muito lindo que da hora tá, eu vou fazer a tradução aqui do jogo você quer ser a Spinel? você quer fazer essa parte aqui, aproveitando a sua participação? pode ser então vamos lá eu quero dizer cara, cuidado de onde você está indo eu vou fazer isso ser rápido para você seu biscoitinho do caralho acho que seria do tamanho do biscoito eu estou procurando por Steven Universe se você me disser onde ele está você não vai ficar poupado na poeira se você me disser onde ele está eu não vou jogar você na poeira já estou acostumado isso é engraçado, mas não meu garoto me deixou em casa e eu não vou dar para trás com isso eu e o universo somos colegas se você acha que eu estou enfim, se você está achando ruim pega eu e foda-se, tá ligado? ah, combina muito com você você não se importa se eu destruir o seu planeta então, né? ah, nem um pouco eu vou ser a namorada qual é, mano? deixa o Steven cuidar disso ele tem os poderes das joias que ele poderia parar eu tenho uma ideia, que tal isso? se você me derrotar em uma batalha eu te direi tudo porque eu tentei falar qualquer coisa você quase não fala nos mods, né minha ferra? fica difícil isso parece bom, pirralho vamos lá então partiu, vamos lá caralho e a dublagem, é porque assim eu nunca assisti o filme do Steven Universe mas assim, a dublagem ela está muito boa está muito fiel a voz do Espinel está fielzíssima eu adorei as setas o fato dela ser encurrecida esse aí é como se fosse o diamante e a gema que você falou? que é o que está no peito dela, né? é essa pedrinha no peito dela é a janela a Espinel ela tem essa janela no formato de coração ela está de cabeça para baixo por um motivo que o filme explica e por isso que tem os corações, entendeu? entendi, genial cara, Dori, olha o trabalho de sprite e iluminação olha as carinhas dela, mano oxe, está girando o bagulho sim ai meu deus, eu já estou com medo estou bem que isso foi só a estética, mas enfim as carinhas dela estão muito boas mano, lembra muito Meninas Super Poderosas, mano é a mesma estética, cara, é muito bom sim eu lembro até hoje que foi noticiar um filme do Steven Universe e a pessoa comparou ela muito com a Jenny, a robô adolescente sim, ela parece a Jenny mesmo, cara inclusive eu assistia muito esse desenho na Nickelodeon a robô adolescente, era muito bom e tem o mod dela, inclusive sério? tem, tem foi recém lançado e está muito fiel, está perfeito é igualzinho o desenho é o mesmo trabalho de arte, tá ligado? é muito babo não, 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 não eu deveria ganhar Hum, não, 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 não! Era pra eu vencer! Ha, eu ganhei! Agora arruma as suas coisas e é a hora de sair pra fora da Terra. Ele chamou ela de Slink, mano. Slink, maravilhoso! Slink! Grossa. Ah, na verdade, sabe de uma coisa? Eu não vou parar só porque um camarãozinho azul me disse pra eu parar. Primeiro de tudo, ouch! Segundo, espere, nós tínhamos um acordo! Oh, God! Já era. O acordo acabou, meu filho. A Terra vai ser destruída. Casualmente falando. Oh, não! Quem poderia ver isso vindo? Eu não preciso de sarcasmo agora. Caralho, e vamo... Ah, tem cutscene! Sim! Oxe, é um chamador de elefante, mano? Sim! Meu herói. E é outra coisa que ela faz no filme, cara. Olha isso! Olha isso! Caralho, mano, esse trabalho de arte tá... Oxe! O que que ela fez? Jogou eles lá pra cima. Ah, tá. É porque eu não entendi se ela jogou pro chão ou se jogou pra cima, mas agora entendi. Cara, que mod fantástico, velho. Como que eu não joguei isso antes? O trabalho de arte dele tá fenomenal. E vamo lá, começa só a segunda. Ela tá... Ela tá ficando puta. Ela tá ficando bárbara. E esse cenário que a gente tá na nave dela, no caso? É o topo da Pfizer. Ah, o topo da Pfizer. Caralho, eu adoro quando os mods eles respeitam o esquema de iluminação, tá ligado? Eles deixam um sombreamento no rosto, mudam as cores. Fica muito... Dá uma cara muito bonita pro bagulho. Não só isso! É mais uma referência ao filme. Que tem exatamente essa iluminação. Então, tipo, é um trabalho de fidelidade pro desenho e um trabalho de arte pro jogo. Maravilhoso! É foda. Ficou foda pra caramba, velho. Vamo lá. Essa música parece música quando você vê uma véia escorregando na banana, velho. Ai! Na cara, essa super... Tipo, ela agora tá muito puta. Tipo, todos os sprites dela. Ela tá muito irritada. É, e tem um sprite que ela tá com uns puta... Ai, meu Deus. Eu vou ficar tonto já de novo nessa aposta. Mas até agora, pelo menos, o mod tá relativamente fácil. Ai, errei. Mais uma referência à criança na hora do filme. Ah! Nossa, tá... Mano... Eu tô ficando muito tonto. Tá muito rápido esse. Eu vou tentar focar nas notas pra não ficar tonto e vomitar aqui no meu PC, porque ele já tá uma bosta, velho. Foi. Tá vendo? Foi fácil. Foi easy pra cacete. Foi muito fácil! Uhum. Essa música aí é original, mas tem um... Um cameo da True Kinda Love. Fãs de Team Universal vão saber que música é essa. Uhum. Saquei. Então vamo lá. Vamo retomar. Ué? 3, 2, 1, go. Já começou a terceira? Já. Tá porra, sem mais nem menos? Uhum. Ai, meu Deus! Eu dei um nota duplo. Eu já falei que eu dei um nota duplo. Deixa eu ver a tela de game over do bagulho pra ver se muda. Nossa, olha o ícone dela lá embaixo. Vamo ver se muda. Caralho! Deixa eu te contextualizar. Quando uma gen, entre aspas, morre no estilo universo, ela pufa. Fazendo com que ela volte apenas à forma da pedra. Mas, tipo, não tem problema. Elas voltam depois em outra forma. Então o que aconteceu com o Boyfriend? Ele pufou. Só as bolinhas piscando, velho. Só que ela cortou a minha cabeça. Ou eles cortaram a própria cabeça, não sei. Vamo lá. Agora eu vou arregaçar a boca do balão. Agora eu vou jogar sério. Nossa senhora! Olha, essa estética aqui das notas são muito boas, velho. E essa música aqui é original ou é do filme também? Ela, por enquanto, tá original. Mas ela vai ter referência aqui, Tui. Tipo, agora. Por que as últimas duas estão... Tui. Nossa senhora! Cara, eu acho muito legal esses mods que você canta junto. É muito foda. Eu adoro também. Cara, ela tá muito lunar. Ela tá parecendo, sabe quem? A Didi, mano. Do laboratório de Dex. Eu agora tô falando pra pensar. Verdade! É que a Didi é mal daquele episódio que eles xingam, mano. Mano, é muito bárbaro, velho. Esse episódio é muito bom, cara. Uhum. É o rule de removam. É o rule de removam lá no episódio. Agora é só isso. Oxi! What the fuck? Caralho, que fantástico, mano. Que da hora. Isso acontece no filme também. Caralho, que pica, velho. Ela jogou até a seta juntos, mano. Ô, que bagulho criativo, velho. Que bagulho foda, mano. Eu que não conheço, eu tô adorando isso aqui, velho. Nossa, quem que vai morrer primeiro? O mais pesado morre primeiro. E aí? E aí, Robocop? Quem vai morrer primeiro? Barriguinha do namorado. Acabou? É isso. Acabou. Nem fudendo. Nossa, mano. O único defeito desse mod é não ter uma última cutscene. Sim, deveria ter. Nossa, mano. Que sensacional. Caralho. Essa última música, o nome dela no jogo é Unchangeable. Porque no filme, essa é uma cena que o Steven se dá conta que ele pode mudar, sabe? E o nome da música é Change. Ah, sabe. Entendeu? Parece um bagulho ali do lado. O que é aquilo lá? O que é aquilo ali? Boa pergunta, eu não sei. É um sinal 1. Ah, deve ser porque você completou. Ah, tá. Beleza. É um sinal de zeramento aqui do bagulho. Ok. Tá, vamos lá. Você tinha comentado que tinha alguma coisa extra aqui, né? Que tinha uma música secreta. Essa aí. Ah, Apocalypse Party. Ok. Cara, essa música, eu juro, eu fiquei arrepiado pra caralho a primeira vez que eu vi. É uma das melhores dos modos de Fortnite, foi o que eu já ouvi até agora. Uma das melhores. Rapaz, o Festa do Apocalipse, velho. Já gostei do nome. Oxe, esse cenário aí é um palco, velho? Os instrumentos de uma das músicas do filme. Só que ela fica completamente diferente. Presta atenção nos instrumentos. Vou focar aqui. Vou tentar não ser desintegrado de novo, pra ficar só minhas bolinhas. Tá frenético. Caraca. Os barulhos de cartoon, velho. É, tem uns barulhos de cartoon, é. Eu vi um efeito sonorozinho ali, velho. Mas é porque é característico da Espinel. A Espinel é assim. Caraca, que da hora. Até a barrinha ali embaixo tá, tipo, toda louca, velho. Nossa, que maravilhoso, velho. E esse palco aí é pra ser o quê? Isso aqui é do filme, do desenho? Ah, é do filme. Tem uma cena do filme que tem uma música que toca exatamente nesse palco. Que o Steven e o pai dele cantam uma música juntos. Ah, sim. Ih, eles conseguiram recriar esse palco, cara. Não, ficou fantástico. Muito lindo. Ficou fantástico. Comendou perfeitamente esse cenário aqui. Olha, cara. Ah, essa batida. Até repito. É muito foda. Essa música é muito foda. Vou tentar não morrer, eu prometo, TG. Tá vendo? Tá vendo? Vou tirar os dedos. Caraca. Ai! Não gosto de nota uma em cima da outra. Passei! Passei! Não vai ter um Kaizo aqui no final, não? E se tivesse? Eu ia chorar muito no banho. Mentira, não tem não. Relaxa. Ah, é sensacional, sensacional. Cara, vou falar pra você. Esse foi, de fato, um dos melhores modos que eu já joguei de Friday Night Funk. Disparado, cara. Em questão de produção de música, ele é fantástico, tá ligado? TG! Muito obrigado pela sua participação aqui no vídeo, meu consagrado. Vou dar minhas satisfações finais. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade aí. Você tem 0.5 segundos. Pode falar. Ah. Obrigado. Mentira. Cara, esse mod, pra mim, é um presente pros fãs de Estima Universo. Que, pra quem não sabe, a última temporada de Estima Universo terminou ano passado. O Estima Universo futuro. E esse filme foi, cara, algo muito bom. O filme já era um filme musical. E, cara, é um presente. É um presente, é uma carta de amor pra Rebecca Sugar e pra Estima Universo de... Tá lindo, tá lindo. A dublagem tá linda. A Espinel tá linda. Fielzíssima o filme. Os cenários estão incríveis. Então, cara, maravilhoso. 10-10. Um dos melhores modos de Friday Night Funk até hoje. Muito obrigado, TG. Então, realmente, definitivamente, isso aqui foi uma carta de amor aí. Eu imagino que os fãs tenham gostado bastante. Então, é isso aí. Obrigado pela recomendação. E pau no meu rabo por não ter assistido em Estima Universo. E é isso. E, boy. Definitivamente, senhoras e senhores, um dos melhores mods que eu já joguei aí de Friday Night Funk. Cara, como eu falei pra vocês, isso aqui foi fantástico, tá ligado? Tem, provavelmente, o melhor trabalho de arte aqui que eu já vi. As melhores cutscenes, uma dublagem fantástica. E altas surpresas aqui no meio das músicas que eu amei de paixão, tá ligado? Então, muito obrigado pra todo mundo que me insistiu pra jogar isso aqui. Porque, definitivamente, foi uma das melhores coisas que eu já joguei dentro da comunidade de Friday Night Funk. E também, um enorme agradecimento aí ao meu querido amigo TG, que ajudou a complementar esse vídeo 200%, tá ligado? Eu sei que se ele não estivesse aqui, a gente ia acabar perdendo muita coisa. Então, novamente, muito obrigado. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo na descrição, pra quem quiser conhecer o trabalho dele. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixarem o like aqui embaixo, se vocês ainda não deixaram, pra fortalecer o meu trampo aqui no canal. E se vocês se divertiram com o vídeo também, obviamente. E se inscreva aqui, se você não está inscrito ainda, pra não perder nenhuma novidade, tá? Porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Eu vou pegar o meu celularzinho aqui e vou maratonar Steam e o Universo até 2047, tá? Então, beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu, até mais e... Tchau! Tchau!